Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Veio na Cabeça e a gente está fazendo uma playlist de instalação de interruptores e tomadas no canal. Nós temos aqui uma playlist completa com todas as possibilidades de combinação. Tomada tripla, interruptor triplo, por aí vai. Na descrição do vídeo tem um link da playlist completa. Neste vídeo você vai fazer a instalação de uma caixinha que tenha uma tomada e o interruptor. Aqui você vai poder alimentar um aparelho. Aqui você vai poder principalmente essas tomadas aqui são usadas muito em porta de banheiro para você ligar e desligar a luz do banheiro e também ali perto do lavatório você vai poder ligar um secador ou você vai poder ligar aí um aparelho de barbear qualquer coisa. Lembrando que alguns aparelhos são de uso específico principalmente quem usa no banheiro. Vamos lá! Na nossa caixa nós vamos precisar para fazer a alimentação da tomada de três fios. Fio do meio. Lembrando que a tomada ela tem no meio um orifício que tem uma leve inclinação e essa inclinação deve ser para cima e não como muitas pessoas usam para baixo. Aqui nós teremos o positivo, o terra e o neutro. Ok? Então a gente vai precisar de três fios. Na nossa caixa nós temos por padrão o fio terra que é o verde, temos o neutro que é o azul e o fase pode ser qualquer fio, qualquer cor, desde que não seja essas duas. Então a minha fase ela está entrando aqui pelo vermelho. Caso você já tenha uma instalação feita, você vai lá no disjuntor, desliga o disjuntor. Primeiro, caso você tenha uma instalação feita, você usa uma chave de teste que é a maneira mais fácil de se detectar isso. Você identifica a fase que você pode pegar uma lâmpada e ir testando com os outros até dar certo que vai ser o neutro. A minha fase é o vermelho e para o meu interruptor, o interruptor ele é mais simples porque ele só precisa de entrada e saída de fase. É uma fase contínua que recebe uma interrupção a partir do dispositivo. Então como eu já tenho o fio que vai alimentar a minha tomada que é o fio vermelho, eu vou usar o mesmo fio vermelho para alimentar o interruptor e ele vai entrar pelo vermelho e vai sair pelo preto que eu coloquei aqui. Então na minha caixa eu vou precisar de quatro fios. Então o primeiro passo pessoal, eu vou colocar aqui ele virado para a costa assim, a minha direita tá, é o fio neutro. Eu fecho ele. Agora eu vou botar no meio, sempre no meio, o fio terra. Certo galera? Sempre no meio da tomada. Certo? Colocar o fio terra. Agora eu vou colocar a minha saída de fase no meu interruptor. Vou colocar aqui, saída de fase. Eu vou receber a fase da tomada e vou distribuir ela para um circuito que pode ser uma lâmpada ou qualquer outra coisa. A minha fase ela vai entrar na tomada. Nunca coloque a fase aqui e depois puxe ela para a tomada, porque quando o interruptor estiver desligada, a tomada também não vai funcionar. Então a minha fase ela precisa vir na tomada. E com o auxílio de um jump, né? Um pedacinho de fio que pode ser qualquer cor, tá? Você pode usar ele aqui e fazer o seguinte. No mesmo momento que eu coloco a fase na minha tomada, eu já alimento o meu interruptor através de um jump. Então eu pego aqui ó e alimento ele. Fazendo isso eu vou ter um interruptor que pode acionar uma lâmpada ou qualquer outra coisa e eu tenho uma tomada funcionando perfeitamente. A minha tomada recebe alimentação contínua e o meu interruptor pode ser interrompido ou não, de acordo com o que eu quiser no momento. A fase vai passar aqui e quando eu liberar ela através do interruptor, ela vai através do preto e alimenta uma lâmpada ou qualquer outra coisa. Então é muito simples de se fazer. Você que é mulher que às vezes não quer contratar um eletricista por receio de, sabe, de preço e também de segurança, né? Você segue esse espaço direitinho e agora a gente só vai parafusar a nossa tomada e pronto, né? Agora depois que você fez, depois que você fez, parafusou a tomada no lugar, correto? Você vai lá na chave, no disjuntor dessa tomada, disjuntou e você liga. Ligou, você vai testar a tomada, vai testar o interruptor para ver se está tudo quente. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido, gostado, curte o nosso vídeo, compartilha, se inscreve no canal e desce na descrição para ver através do link a playlist completa de todas essas tomadas. A gente vai ficando por aqui, um abraço, até a próxima. E aí